Para não perder nenhum conteúdo novo, se inscreva e ative o sininho. Ah, também deixe seu like. Hora de dormir. Vamos ao checklist? Já tomou banho? Já escovou os dentes? Já colocou pijama? Pronto? Então, vamos lá! 16 de junho e o título de hoje é Confie em Deus. Você sabe o que significa confiar? Significa acreditar que tudo vai ficar bem. Confiamos que nossos pais vão cuidar de nós. Confiamos que nossa cama vai nos manter confortáveis. Confiamos que Deus vai sempre nos amar e nos proteger. Davi está confiando que Deus vai fazer o quê? A Bíblia diz que podemos ser felizes quando confiamos no Senhor. Ele mostra o que você tem que fazer. E você não tem de se preocupar com nada. Repitam comigo o versículo de hoje. Que a esperança de Deus os encha com alegria e paz, Pois vocês confiam em Deus. Romanos 15, 13 Agora vamos orar? Em você, querido Deus, quero sempre confiar. Em tudo o que faço e em qualquer lugar. Agora, você está pronto para dormir. Boa noite, crianças. Até amanhã. O link dos três últimos vídeos está na descrição. Confira. Obrigada por assistir. Se inscreva e deixe seu like.